Teremos um baú lendário no Clash Royale, moleque! Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty, it's your birthday We gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje temos aí a novidade que vocês ficaram loucos no começo do vídeo, rapaziada É isso mesmo, teremos um baú lendário no Clash Royale, moleque! É isso mesmo, rapaziada! Eu estou mostrando pra vocês agora aqui na tela, rapaziada Baú lendário, baú lendário e baú épico, mano! Então você que não tem sua lendária Você quer comer o meu amigo Lucas do blog Clash Royale Dicas.com E não tem nenhuma lendária Agora os seus problemas podem estar resolvidos, rapaziada! Finalmente depois de meses Eu vou falar um pouco pra vocês a respeito do baú lendário e do baú épico Antes eu queria alertar vocês Olha que top, rapaziada! A Supercell e o Clash Royale ouviram a comunidade Há muito tempo a rapaziada pede aí, comenta, faz brincadeiras a respeito de um baú lendário E nunca ninguém levou a sério isso daí Mas hoje, hoje, no primeiro sneak peek da atualização do Clash Royale A Supercell, o Clash Royale disponibilizou pra gente aí pra testar aqui no aplicativo de desenvolvedor Nós que temos acesso, somos parceiros da Supercell Pra testar e trazer pra vocês em primeira mão Essa novidade do baú lendário e baú épico, rapaziada Então, sempre vale a pena Comentem muito no fórum Comentem nos vídeos Tragam-nos ideia Comentem no Reddit Cara, aproveitem e façam tudo isso Porque eles ouvem sim, rapaziada Então, continuem mandando ideias, rapaziada Então, vamos lá Vamos falar um pouquinho a respeito do baú lendário, moleque! Baú lendário que demora um dia para ficar pronto Para ser aberto, né? Na verdade Ele contém uma carta lendária Então, você ganhou ele Ou comprou ele Isso mesmo Eu vou explicar pra vocês daqui a pouco Você já garante uma carta lendária E é outra novidade muito bacana Você vai ter duas possibilidades de conseguir o baú lendário Jogando e ganhando o baú lendário Imagina como ele deve ser difícil pra ser encontrado Mas, pode ser encontrado E a outra forma, e essa é muito bacana Ele pode aparecer pra você na sua loja, rapaziada Isso mesmo Você vai poder comprar o baú lendário se ele aparecer na sua loja Nos dois modelos de baús Acontecem da mesma forma Você tem as duas possibilidades Ganhar em batalhas Ou aparecer na loja pra comprarem A única diferença entre o baú lendário e o baú épico É que no lendário, rapaziada Ele vai ter a possibilidade de ser encontrado Ou ser comprado em qualquer arena do jogo Se você estiver na arena 2 Você pode ganhar ele numa batalha, rapaziada Olha que malandro Que top, moleque Que top, mano Você na arena 2 com princesa, imagina Com spark Imagina o estrago que você vai fazer contra os malucos Da sua arena, rapaziada É muito animal, mano Muito animal Já no baú épico, rapaziada Ele vai funcionar como hoje Funciona o baú super mágico O baú mágico e o baú gigante Conforme a sua arena Ele vai liberar cartas de acordo com a sua arena Então se você estiver na arena 5 Ele vai liberar cartas épicas Que estejam até a arena 5 Que é a sua arena Então na lendária, independe Qualquer arena, você vai ganhar qualquer lendária É isso mesmo Já no baú épico Você vai ganhar de acordo com a sua arena, rapaziada O baú lendário, você viu Demora um dia pra abrir O baú épico demora 12 horas, rapaziada E vem 10 cartas épicas Olha que bacana Quem curte as cartas épicas 10 cartas épicas nesse baú épico Vocês estão vendo ali Que ele menciona aqui Zero de ouro de recompensa Porém, a gente sabe Que esse zero de ouro pode ser modificado Por quê? Porque o jogo, na verdade Esse é um aplicativo desenvolvedor E nem tudo que está dessa forma aqui Pode vir no jogo Na hora da atualização Então, no momento da atualização Ele pode vir modificado com algumas coisas Então, essa parte do ouro Eu não vou nem muito comentar Porque pode modificar ou não Pode vir ouro ou não, rapaziada Mas as 10 cartas A princípio Parece que vai ser mantido E virá 10 cartas épicas De acordo com a sua arena, rapaziada Então, bora Sem mais delongas Eu quero mostrar pra vocês, rapaziada O seguinte Eu vou abrir o baú lendário Vou abrir o baú épico Pra vocês darem uma olhada Então, rapaziada Se segurem na cadeira aí, mano Agora você vai saber como funciona O que vem no seu baú épico E no seu baú lendário, rapaziada Muito top E esse é apenas o primeiro sneak peek, rapaziada Então, partiu Vamos abrir alguns baús, moleque É isso mesmo, rapaziada Vamos lá Vamos abrir aqui o baú lendário Primeiro baú lendário Eu tô com 898 mil gemas É óbvio que essa não é a minha conta, né, rapaziada Essa conta é a conta do desenvolvedor Que a Supercell dá pra gente Pra gente poder trazer as novidades pra vocês Em primeira mão Então, eu e alguns outros youtubers Também temos essa possibilidade E por isso a gente não vai medir esforços Vamos gemar este baú E trazer pra vocês aí Pra vocês verem o que acontece Quando você abre um baú lendário É isso aí, rapaziada Vamos lá 144 gemas É pouco Foi Baú lendário Saiu uma lendária Spark, moleque Spark, moleque A primeira carta que eu ganhei no jogo Na real Lá na minha conta verdadeira É a primeira que eu ganho aqui No aplicativo do desenvolvedor No baú lendário, rapaziada Então, foi o Spark O primeiro que eu ganhei aqui No baú lendário, rapaziada Agora vamos abrir aqui Mais um baú lendário Vamos abrir mais um baú lendário E na sequência A gente abre um baú épico, rapaziada Então vamos lá Vamos abrir o segundo baú lendário Essa é a hora 144 muito pouco Partiu abrir o baú lendário Vamos lá Quem vai ser o escolhido dessa vez? Mago de Gelo É a segunda carta lendária Que eu ganhei nessa estreia dos baús lendários Espero ter sorte Consegui ganhar alguns baús lendários Na minha conta real, né rapaziada Então, vamos lá Vamos ver aí Como funciona o baú épico A partir de agora, rapaziada Partiu abrir baú épico 10 cartas Vamos ganhar Eu coloquei aqui o baú épico Da arena 9 Então, qualquer arena Eu posso ganhar De baú épico, rapaziada Então, vamos lá Cartas de qualquer arena Eu posso ganhar nesse baú épico Então, partiu Abrir 12 horas 72 gemas Não 72 gemas Abriu Partiu Vamos ver quais as cartas que vão chegar X-Besta Depois Exército de Esqueletos Na sequência Príncipe das Trevas Qual a outra carta? Ah, já foi Já foi toda Tô querendo demais também, né Já 10 cartas, rapaziada Vamos abrir aí o último baú épico E ver o que rola aí Nessa Nesse outro baú Vamos lá Partiu Vamos abrir aqui 72 gemas Não, rapaziada 72 gemas Partiu Baú épico Barril de Goblins Mano Depois Peca, moleque E a última carta Desse vídeo aqui Pra vocês já ficarem com água na boca É o lançador Oito lançadores É isso daí, rapaziada Essa foi a novidade de agora No sneak peek O primeiro sneak peek Então fica de olho, rapaziada Quando você menos esperar Eu posso voltar aqui Com mais novidades Então Uma coisa eu sei Deixa o seu like aqui Se você curtiu o vídeo E, cara Não esquece Não esquece mesmo De se inscrever no canal Se você não é inscrito Porque eu posso voltar A qualquer momento E se você não for inscrito Você vai perder a possibilidade De saber em primeira mão Qual a próxima novidade Eu queria que vocês comentassem Aqui embaixo O que vocês acham Que virá No próximo sneak peek, rapaziada Quando vocês acham Que vai acontecer a atualização O que mais vocês acham Que pode vir nessa atualização Depois dessa novidade De baú lendário E baú épico Que será mais Que pode acontecer, moleque Não sei, rapaziada É só ficar ligado Quer dizer Sei Mas eu vou contar daqui a pouco Rapaziada Então é isso daí, irmãos Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Já mete o like aqui embaixo E se inscreva no canal Pra não perder mais nada Um abraço do Bruno Clash Tamo junto Fui Tchau Trao Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri